Ora, Sra. Deputada, 30 de setembro de 2019, peço no Governo. Polícias no limite porque o Governo não cumpriu 90% das promessas, acusam os sindicatos. Não é 50% nem 60%, é 90%, 90% do apoio psicológico, ao subsídio de risco, ao suplemento de carreira, aos subsídios das regiões autónomas, não cumpriram culpa, culpa!